Aleluia! Lá em Jericó, salvou dois homens viados de Josué. Somente o filho desse caráter traduzia um livramento que era quase a nós. A este caráter é vermelha cor de sangue, simbolizando assim o sangue lá da cor pode estar na tua casa irmã. Está brilhando como a lua se abriu a tua casa tem um fio de escarlate, é o sinal que era tarde, o santo sempre de Jesus. Lá no Egito e de sangue pro Brasil luta de povo que isso provado está que desalívia que vive na experiência que o sinal maravilhoso estava lá. Em cada casa vi o sangue do cordeiro passando anjos o que o sinal que o sinal as 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 Está na tua casa Está vivendo como amor E na tua casa Vem escalar-te Deus e na terra E na tua casa O santo sangue Diz-liz-liz-liz Diz-liz-liz Amém, igreja de Deus